Fala galera, tudo bem com vocês? Estou no vídeo de hoje um pouco diferente Um amigo meu que tem um RX-8 Convidou pra dar uma volta no carro dele Num track day que ele participou Em Brookstone E olha o carro dele passando, estou no fogo Então, confira o vídeo aí E pra quem não sabe, é uma curiosidade Eu tive um RX-8 Eu vou colocar um clipe dele no final desse vídeo Pra quem quiser dar uma olhada Não é esse da foto, esse é o dele Não é esse da foto, esse é o dele Olha os caras se preparando ali Lá se vai, churrasqueiro Tá de boa aí? Tá vivo? Nossa, que louco Um momento saudade 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 Ahahahah Deixa eu me afastar A felicidade. E aí, Renan, como é que tá aí? Nossa, velho. Foi animal, animal. Não queria nem falar, velho. Não queria nem falar. Pô, sério, é meu mal, velho. Passou a gente a mil e mil? Passou as duas mil, hein? Passou as duas mil. Passou as duas mil, Renan? Tá gravando aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tava em Nürburgring esse cara aí? É. Era um parecido. Não era esse aí, não, velho. É um parecido. Eu não consigo me ver daqui, ó. Chique essa. Vamos depenar esse carro, deixar esse carro levinho. Levinho já era. Eu acho que esse carro tá com um RB26, mano. Ó. E por aí que a gente flavours, ó. É, é, é. É, 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 é. 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 É, é. É, é, é. É, é, é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL